Fala corredores, tudo bem? Só assim para poder gravar com o Homem. O Homem não para! Hoje é o último treino do mês de abril, vamos fazer aquele apanhado do mês. O que foi que a gente fez? Rodamos bastante, mas teve muita variação né? Teve bastante variação. Até porque você ia fazer a tutã né? Nem me falha na tutã. Então eu vou então variar um pouquinho mais os seus treinos. Esse mês geralmente é o maior mês pré-maratona. A gente fez aí média de treino de 24 a 30 km. Hoje a gente vai fazer 28 km. E aí semana que vem é o nosso último longão. A gente vai chegar a 35 km. Que é o pico né? Que é o pico. E depois a gente já começa a diminuir. Mas geralmente esse mês de abril, quando a prova vai ser início de junho, é o nosso maior volume de treino. Teve gente chegando aí entre 65, 75 de volume na semana. Que é muita coisa. Que é bastante. A galera fala assim, mas você vai fazer a maratona? Você não vai fazer 40 km nunca? Nunca. Nunca. Até porque... Porque a semana fez muito né? A semana fez muito. O pessoal que vai fazer 28 km hoje já rodou 16 km num dia. Fez um treininho de parte leque também no outro dia da semana. Ainda teve um treino bem pesado de subida que eu passei essa semana. Enquanto eu tava na tutã, a galera tava subindo aqui. É. Mas teve bastante coisa modificada esse mês também. Esse mês, teve uma semana que eu fiz 5 treinos na semana. Quase te matei. Foi um mês extremamente cansativo. Porque eu fiz duas provas trail. Dentre elas a tutã, que foi pesadíssima. Mas acabou servindo também como um longão né? Sim. E essa semana eu acabei até diminuindo um pouco o seu volume. Porque eu sabia que você ia estar um pouco mais cansado da prova. É. E realmente foi bem puxado. Essa é a diferença do acompanhamento. A gente vai vendo ali no dia a dia. Vai estudando. Onde pode ajustar. Sem perder a qualidade. Sem ficar pra trás da galera né? Se fosse sozinho. É. Porque o pessoal da maratona hoje tá fazendo 28 km. E você tá fazendo 20 km. É. Uma semana passada também. É. Justamente por cada dia. É. São ajustes. São ajustes. A gente vai fazendo. E com isso esse mês eu bati 200 km. Agora então no mês que vem. Próxima semana. vou fazer a Wings for Life. Então eu devo quebrar o treino no sábado e domingo. Certo? Certo. Devo fazer o que? Uns 20 no sábado. E uns 15 que eu devo conseguir no domingo. Porque largar 8 da manhã amigo. Não vai ser fácil. E o pace do carro. É puxado. É. Mas exatamente isso. Pode quebrar treino? Pode. Pode quebrar. Não é normal. Não é comum. Não. Assim. Eu gosto de fazer inclusive na preparação. Geralmente de maio. Depois do nosso treino mais. Mais longo aí. Que vai ser o 35. Eu sempre dou uma quebrada. E principalmente a galera que vai fazer o desafio. Como eu? É. Eu aproveitei em junho. Desculpa. Eu aproveitei em abril. É. E agora esse mês de maio. Vão ter uns treinos quebrados. A gente diminui um pouco. O volume daquele dia. Mas compensa fazendo dois dias. Basicamente com um volume que faria em um dia só. Acaba funcionando bem também. Todo mundo fica feliz. Todo mundo roda. Ninguém lesiona que é o mais importante. Sim. Cumpre a planilha. E o treinador fica feliz. Que é o melhor. Isso aí. Então ó. Você tá acompanhando os meus treinos. Como é que tá o seu? Já bateu o pico 35? 34? Vai bater? Agora é hora de começar a descer né? Começar a se cuidar. Se poupar não adianta. Fazer um último treino. Ah não. É igual prova. Estudou. Já era. É. Não adianta querer fazer o volume todo tipo uma semana antes da prova. Duas semanas antes da prova. Você vai ficar cansado. Tá arriscado de chegar na prova com dor. Por causa do volume alto. Não vai aguentar. E vai se prejudicar na prova. Aí vai chegar aqui ó. Onde nós estamos. Que é em torno do 35, 36 a prova. E vai quebrar. E vai chorar. Uma dica aí pra quem tá com o volume um pouco mais baixo. Pega essa semana aí do dia. Pega essa semana aí do dia. No final de semana do dia 5 e 6. Pra tentar fazer o último longão. De verdade. De verdade. E saber se tá preparado pra fazer a prova. Roda sem pressa. Sem pressa. Roda 30, 34. Isso. Não esqueça a cabeça com o tempo. O negócio é a distância. Certo? Certo. Então é isso aí meus amigos. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Manda no comentário aí. O Vini responde. Esse foi o review. Dos treinos da maratona. De abril. Vamos agora. Pro último. Mês de treinamento. Antes do desafio. Antes da maratona. Da meia. E torcer pra estar tudo certinho. Agora vem o Wings. Meia do Porto. Vem. 15K da New Balance. Todas as provas. Pra treinamento de luxo. De luxo. Sempre pensando. Na rodagem. É. E vai bater certinho. Então assim. Vai ser ótimo. Porque dia 13. Que a meia do Porto. Já faz 20. Isso. E em ritmo de prova. Que é o melhor. Isso aí. Beleza? Gostou do vídeo. Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com quem tá fazendo treinamento da maratona. Com o desafio. Pra poder acompanhar tudo direitinho. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook. Twitter. Instagram. O meu programa com a metragem. Usa a nossa hashtag já no Instagram. Programa com a metragem tudo junto. Se inscreve no nosso canal. Dá aquela moral pra gente. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim nossos vídeos saírem como esse. Você ser notificado. Assistir sempre em primeira mão. Certo? Bora? Bora. Chega de falação e vamos correr. Vamos lá. E até o próximo vídeo. Valeu.